Música Nosso texto C é sobre, basicamente, né? Sobre mulheres que trabalham em áreas que são mais ocupadas por homens, né? Então a gente escolheu... Todas! É! Não acredito! Uma mulher! Música Vamos, experimenta! Você vai gostar! Só entrar no ônibus, você vai ver a diferença! Música Desde o colégio eu já sentia que eu era uma das poucas meninas... Que gostavam mais dessa área de exatos, né? Quando eu entrei na faculdade, no início, na primeira semana, me chamando trote, eu era a única mulher. As pessoas me olhavam com uma cara de... O que você está fazendo aqui? E eu escutei perguntas do tipo... Cara, mas por que você veio fazer computação? Porque você gosta de mexer no Orkut? É... É... O meu início foi meio complicado, porque eu estava naquele processo para trocar minha habilitação, só tinha a B, troquei para a D, aí a empresa me permitiu entrar no treinamento, antes de mesmo começar as aulas no Detran, para me pegar mais um pouquinho de prática, como baliza, essas coisas e tal. E nisso, o treino puxado, o trabalho, o treino, e muita agitação, família, filho, casa, mas graças a Deus consegui o meu objetivo que era esse. Eu, desde jovem, sempre fui muito empreendedora, então eu me lembro que tem uma carta para o meu pai, com 15 anos, falando que eu queria 5 mil reais, whatever que era na época, eu ia fazer umas camisetas que eu ia vender para ganhar dinheiro, e eu pagava ele em tantos meses. E aí eu fui, eu casei muito cedo, casei por 23 anos, e meu marido foi fazer doutorado nos Estados Unidos, e eu fui com ele, e lá eu fiz mestrado, e também montei uma empresa lá. Então essa visão de eu compito globalmente sempre foi uma coisa muito forte para mim, sempre foi um marco, eu quero ser boa no nível global. Minha mãe, quando ficou sabendo que eu estava indo para motorista, minha mãe mora no interior da Paraíba, na cidadezinha que é muita pouca população. Então, quando a minha mãe ficou sabendo, nossa, me ligou, minha filha, pelo amor de Deus, o que você está fazendo? É muito perigoso, eu vejo na televisão um acidente, atropelamento, eu não quero você nessa profissão, minha filha, pelo amor de Deus, saia fora, vá arrumar, vá, volta para o salão. E eu falei, não mãe, eu quero isso, eu acho bonito, eu acho legal, e eu acho que tudo é a tranquilidade. Na verdade, que eu estou na interseção de duas áreas com muito pouca mulher, que é computação e mercado financeiro. O mercado financeiro é outra área, majoritariamente dominada por homens. Então, de certa forma, eu entrei na Inoa, meio que tendo primeiro provado que a área que eu gostava de seguir tinha o seu valor, porque antes de eu entrar, eu já estava fazendo dinheiro com isso. Eu acho que são diferentes desafios, né? Lá nos Estados Unidos eu sentia, assim, eu era a mulher latina, uma coisa que eu nunca tinha pensado, latina para a gente não é, a gente é, né? Então, isso foi uma coisa que eu fui também entendendo, que eu não queria fazer parte daquela categoria. Uma vez eu recebi um convite, ah, você vai falar como uma mulher latina em design, e eu falei, não, não quero falar. Eu sou uma profissional, então eu nunca, até há pouco tempo, eu nunca me identifiquei muito com a causa, sabe? Eu era uma profissional, a mulher para mim era uma consequência. Então, eu nunca tinha me olhado como uma mulher no trabalho. Eu sou uma profissional competente, talentuosa no trabalho. Há pouco tempo atrás, eu comecei a ver que realmente era uma questão, né? Então, eu já tive milhões de situações, assim, sempre conto, às vezes. Eu trabalho muito com homens, são todos executivos, CEOs, o time executivo das empresas são muito, né? A maioria é homem. E volta meio, rola aquela coisa, o tia, um senhor, né? De 70 anos, eu não estou lá, me chamava de tia, um cliente. E aí eu sempre brinco, não, do jeito que você me respeitar, você não vai me chamar de tia, né? Porque se fosse eu um homem, você não estava me chamando de tio. Você estava me chamando o máximo de professor, se você estivesse querendo fazer uma piada comigo. Ah, brincadeira, sim. Brincadeira, o pessoal entra e fala assim, meu Deus, posso confiar? Semana passada, eu fui para São Paulo, e aí eu estava numa reunião comercial, e eu levei para São Paulo um dos estagiários que trabalham aqui. E ele foi mais só para assistir, assim, porque ele queria ver como é que é uma reunião comercial e tal. Então eu estava apresentando e conduzindo toda a reunião, meu estagiário estava lá só assistindo. E aí quando eu terminei de apresentar, o cara foi fazer uma pergunta, e ele fez toda a pergunta se dirigindo ao meu estagiário. Aí eu respondi, e ele fez outra pergunta se dirigindo ao meu estagiário. Foi meio constrangedor. Aí quando eles descem, eles também reconhecem. A brincadeira que ele tirou, antes de entrar, ele vem aqui e fala, motorista, parabéns, tá? Continua assim, faça a diferença. Assim, eu fiquei meio sem... Sem ter certeza, assim, de por que que ele estava fazendo aquilo, e pensando, tipo, é sério isso, sabe? Tipo, eu acabei de apresentar a parada durante uma hora. Ele não falou nada, a reunião toda. Continuei como se nada tivesse acontecido, respondi as perguntas dele, e assim foi. Então, isso sempre foi uma questão, mas eu sempre também joguei de igual para igual. Nunca, nunca, nunca achei que isso era uma questão. Tem que, todo momento, eu tenho que estar provando que eu sou tão boa quanto se fosse um homem que estivesse aqui no volante. A todo momento. Mesmo, às vezes, o passageiro é educado, ele dá um boa tarde, mas ele tem que ver como que eu estou... Ele duvida dessa capacidade. Ele duvida, todo momento ele fica duvidando da minha capacidade, e eu tenho que estar provando para ele que eu sou capacitada. Então, infelizmente, isso hoje em dia tem muito. Ainda tem preconceito com esse nosso cargo, com essa nossa profissão. Ah, aos poucos você vai percebendo esses pequenos sinais, assim, que num olhar desatento pode até passar como uma pergunta boba, né? Mas, quando você vai percebendo, isso tem bastante significado, né? E senti isso muito quando eu tive filho, também, que todo mundo fala assim, ah, não, ou você é uma boa profissional, ou você é uma boa mãe. E eu nunca abri mão de ter uma boa mãe também. Então, as pessoas meio que te enquadram, né? Mas você tem filho? Eu tenho, né? Os homens de sucesso são casados, têm filhos. E as mulheres também, tem o mesmo direito, né? Porque você é uma boa profissional, você é uma boa mãe. Então, tem um certo estigma que ela achava muito irritada. Eu esqueci agora o nome do livro, mas é um livro que fala muito sobre o machismo, mais especificamente na área de computação, e todos os desafios que ela enfrentou para chegar lá. Ela fala muito, por exemplo, sobre uma questão que eu ainda não vivi, que é a questão de ter filhos, assim, sobre como é totalmente esperado que a mulher seja muito mais prejudicada na carreira por causa dos filhos. Ela fala muito sobre o efeito antecipado disso, que a mulher, quando ela começa a pensar que daqui a alguns anos ela vai ter filho, ela já começa a botar isso na balança na hora de tomar decisões profissionais. Porque meu filho me cobrava a ausência. Aí um dia, um dia de domingo, eu de folga, eu falei para ele, hoje a mamãe está de folga e não tem treino. Ele foi e virou para mim assim, ai que bom, a senhora ainda mora aqui? Naquele momento ali, nossa, meu coração diminuiu, um pouco pequenininho, né? Acho que não existe abrir mão e ser uma boa profissional. Acho que muitas mulheres acham que para ser uma boa mãe precisam abrir mão e ser uma boa profissional, então elas saem do jogo, né? Vejo muitas pessoas até da equipe, eu já trabalhei, assim, ah, agora eu estou grávida, agora eu vou casar, aí a vida vira ou casamento, ou vira... E eu acho que isso, assim, você perde o foco, na verdade, que você não precisa abrir mão. Mas eu vejo essa armadilha acontecendo, né? Quando eu tive meu primeiro filho, vários que falam, ah, então a sua empresa agora vai... Não, a minha empresa continuou com muitos desafios, mas todo mundo tem desafio, né? E hoje a causa feminina é uma causa que me deixa mais como causa, assim, porque eu acho que tem uma diferença que eu nunca notei, porque talvez eu tenha ficado muito focada, mas olhando para trás, eu vejo que várias questões giraram em torno disso. Eu me lembro muito de eu pequena, de eu adorar brinquedo de menino e eu não tinha nenhum. Então, eu adorava o videogame, eu adorava o carrinho, né? E, no entanto, esses não eram os meus brinquedos. Eu tinha boneca. Eu tinha menos consciência do machismo, assim, sabe? Eu acho que... Foi uma coisa que eu comecei a perceber os sinais ao longo da vida profissional e ao longo da faculdade, mas até então, não era... Era uma coisa que eu não enxergava, assim, sabe? Tipo, não me preocupava com o assunto, porque, para mim, não era mais uma questão. De certa forma, naquela época, eu achava que... É... Machismo era uma questão resolvida, assim, sabe? Que era um problema que tinha tido na geração da minha mãe e que hoje em dia a gente não tinha mais. E, claro, hoje em dia tem emoção bem diferente disso. Uma coisa que eu gostaria muito é de tentar incentivar mais mulheres na computação, né? Sei lá, dar palestra no colégio, tentar convencer as pessoas, desde mais cedo, de que você tem tanta capacidade quanto qualquer homem para entrar nessa área. Tipo, não tem nenhum motivo para... para deixá-la de lado. E eu estou feliz, eu fico feliz em ter... estar nessa geração, no século XXI, que eu falei para você. E, antigamente, as mulheres eram... Nossa, era ali. Nossa, a mulher era muito discriminada. Não tinha... Não tinha voz. Não tinha opinião própria. Era o que o marido ou o pai queria. Hoje em dia não. Hoje em dia tem mais um diálogo. A mulher hoje em dia está mais... Assim, está mais vista, né? Hoje em dia a mulher tem mais atitude, tem mais fala. Ela tem a lei a favor dela. E os homens, por si também, hoje em dia, eles reconhecem o valor da mulher e apoiam. Muitos homens hoje em dia apoiam a mulher que está ingressando no mercado de trabalho. E isso, eu acho que um apoio, né? E um apoio ajuda muito. E eu tive esse apoio da minha família, da empresa, dos meus amigos. Você tem que sempre manter essa... Agora, quem quer fazer tem que... Tem que arregaçar o mundo e fazer, assim. Nunca é fácil, não será. E também se fosse muito fácil, não te arregaça. Acho que é isso. Tchau, tchau, tchau.